Jesus Cristo, vem de piedade de nós Jesus Cristo, vem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós Maria, Mãe de Deus Senhor, vem de piedade de nós 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 O caia, Deus, o nós, que eu invadiré O caia, Deus, o nós, que Deus me exagere O caia, Deus, o nós, a cruz do que eu vivero O caia, Deus, o nós, o caia, o nós O caia, o nós, o caia, o nós O caia, Deus, o nós, o caia, o nós O caia, Deus, o nós, o caia, o nós O caia, Deus, o nós, o caia, o nós O caia, Deus, o nós, o caia, o nós O caia, o nós, o caia, o nós Ocai a Deus por nós São barcos e são locais Ocai a Deus por nós São todas a Deus Ocai a Deus por nós 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 Esmeronha em Lorenzo Ocai a Deus por nós Sãoforo e dameão Ocai a Deus por nós Viração da Geopia Ocai a Deus por nós A desempastia Ocai a Deus por nós 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 Jogai por nós, Maria Manarela, Jogai a Deus em nós, que rejeitam dia, Jogai a Deus em nós, Santa felicidade, Jogai a Deus em nós, que rejeitam dia, Jogai a Deus em nós, Jogai a Deus em nós. Jogai a Deus em nós, 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 Jogai a Deus em nós Amém. 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 As presas do Vosso povo, um compromisso e na alegria dos teceres de vossos fundamentos e carregam a vossa aliança no coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãe, Senhor. Juntamente com o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do ressuscitado, ofereçamos os nossos compromissos de transformação e por ser a santidade. Me abençoa. Juntamente com o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do ressuscitado, e se gringo, madura, bonita, o meu olhar. E o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do Pão e o Vinho. Juntamente com o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do Pão e o Vinho. Juntamente com o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do Pão e o Vinho. Juntamente com o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do Pão e o Vinho. Juntamente com o Pão e o Vinho. Juntamente com o Pão e o Vinho, sinais ao pé da pessoa e na vida do Pão e o Vinho. Juntamente com o 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 Pão e o Vinho. Amém. 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 Amém.